Fala pessoal, mais um vídeo de limpeza de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou o Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a limpeza do seu piso parque. Pessoal, a situação aqui é o seguinte, o piso está bom, vocês estão vendo aqui, tudo ok, essa cliente não passa cera, mas acontece o seguinte, ela usa um produtinho que no rótulo está escrito bem assim, limpa e dá brilho. Todos conhecem, né? Então, o que acontece pessoal? Conforme vai passando o panomidor nesse piso, ele vai ficando sim uma película de cera, que muitas pessoas acham que não está inserindo o piso, mas ele acaba ficando um resíduo de um teor de sólidos, que acaba formando essa revitalização de brilho, vamos falar assim. E aí, no arrastar das cadeiras, ele faz isso. Só que gente, infelizmente, olha lá o quanto ele acaba encardido, né? Infelizmente, pessoal, ao meu ver, tá? O pneu minha, esse produto, ele acaba encardido muito fácil. Às vezes é melhor você usar uma cera diluída do que acabar utilizando esse produto. Use o produto para limpar e use o produto para inserir, tudo bem? Só que é o seguinte, pessoal, esse produto, o pessoal vai passando com pano e rodo, ele vai ficando assim, fica bonitinho, fica brilhante, ok, mas ele acaba encardindo. E aí, quando arrasta alguma coisa, ele aparece a tonalidade original, entendeu? Então, só uma dica para vocês, tá? O que acontece? Aqui não é um barquê sintecado, tá? Não é um piso de madeira sintecado. Ele possivelmente tem um verniz à base de água, base de solvente, enfim, ele tem um verniz aqui, que não é aquele bim composto que todos conhecem, que é o Sintec ou o Cascolac, ok? O que eu vou fazer, pessoal, para limpar esse piso? Aqui estou utilizando o nosso removedor de ceras líquidas da Ceras 1000 e estou fazendo uma diluição de 250 ml para 3 litros de água. Então, vamos dizer que 2 litros e 750 ml com mais 250 ml de removedor, tudo bem? Ficou super diluído, tá? Eu vou pulverizar esse produto na região. Vou fazer assim, vai, vou mostrar para vocês em pequenas partes para vocês entenderem melhor. Porque se eu for fazer todo o processo com a enceradeira, o vídeo vai ficar demorado, né, pessoal? E vocês querem ver o quê? Um vídeo rápido, curto. E eu já falei demais. Bom, tá vendo aqui, ó? Vou passar a buchinha e vocês vão ver o que vai acontecer. Claro que eu pulverizo o produto, utilizo a enceradeira industrial com o disco de fibra verde e recolho tudo, certo? Olha lá. Vocês estão vendo o risco? Roberto, meu piso está todo riscado, o que eu faço? Enfim, pessoal, não é o piso que está riscado em si, é o acabamento. Entenderam? Olha lá. Ficou visível? Ficou. Nossa, que bacana. No celular ele fica mais visível do que a olho nu. Então, pessoal, o que acontece? Eu tirei o encardidinho, só que a hora que faz isso, ele vai ficar um pouco mais fosco. Aqui não vai dar para vocês verem porque, obviamente, está molhado o piso, mas ele vai ficar um pouco mais fosco. E aí eu preciso formar uma leve proteção e também dar uma reativada no brilho. Já deu para vocês entenderem o processo, né? Pulverizei o removedor. Vou pulverizar o removedor em todo o piso, ok? Vou entrar com a enceradeira industrial. Gente, é uma passadinha rápida, tá? Não precisa ficar passeando muito tempo aí, não. Passei a enceradeira industrial, recolho tudo com o rodo. Recolho, certo? Aí vai ficar aquele caldinho pretinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, pessoal, pulverizo somente água. Passei a enceradeira novamente, recolho de novo. Pano e rodo, agora secagem. Secou, cera, certo? Vamos lá para vocês verem como vai ficar isso daqui. Olha lá, pessoal, para vocês terem uma ideia. Eu já falei como é que é o processo. Então, se a pessoa não tiver muita paciência de ver o vídeo, não precisa nem continuar, gente. Tá bom? É uma dica aí para quem não gosta de ver todo o processo. Tudo bem, pessoal? Olha lá. Estou pulverizando assim, tá? Como não se trata de uma remoção de cera líquida, gente, não há necessidade de pulverizar tanto produto. Tudo bem? Eu vou fazer, deixa eu ver, vou fazer somente até aqui, a parte da janela, tá vendo? Enquadrei e vamos lá. Feito isso, pulverizei o produto. Vou pegar a enceradeira industrial aqui, pessoal. Vamos lá. Eita, ficar com uma mão só é difícil. Eu não estou com o suporte da câmera aqui, então vamos lá. Olha lá. Olha as adaptações que eu faço na minha enceradeira, gente, que bacana. Nossa, esqueci o nome disso daqui, gente. Pelo amor de Deus, banco de bicicleta para travar. Tá vendo? Ainda o cabo lhe separa, puxa a dor em cima da enceradeira para poder levantar ela. Olha lá. Gente, é isso aqui, ó. Tá vendo? O processo é este aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês o caldinho que vai sair desse piso. Certo? Dei uma passadinha com a enceradeira. Gente, eu costumo fazer isso daqui, ó. Eu tiro a bota. Por mais que eu vou fazer todo o processo para cá, mas eu tiro a bota para não sair marcando muito, sabe? Não fazendo aquela meleca. Até mesmo porque se você pisa com o produto um pouco mais concentrado e pisa aqui, o que acontece? Às vezes pode ficar marcado a bota, né? Então, dica, pessoal. Agora, ó. Só água, tá? Pulverizar somente água. Ok? Para de ficar bem molhadinho. Vou passar a enceradeira de novo, tá? Ó. É assim, ó. Pulverização simples, gente. Não tem muito segredo, não. Não é o processo de remoção de cera. O processo de remoção de cera, aí sim, aquela pulverização. Parece que você está fazendo uma pintura em spray, assim, ó. Bem aplicadinho e tal. Não pode ficar nada, entendeu? Não é o caso. Certo? Vamos lá. Enceradeira novamente. Por que que eu falo processo rápido, gente? Não é interessante, tá? Você ficar com o disco da enceradeira passeando muito tempo nesse piso, não. Já pensou? Desgastar o verniz do cliente? Peraí que eu preciso dar um aperto nisso aqui. Aí não dá, né, gente? Desgastar o piso do cliente não vai dar certo, né? Eu não arrisco. Eu não sei o quanto esse verniz pode estar resistente ou não, né? Então, sabe o que já me aconteceu, pessoal? De eu fazer esse processo e começar a avermelhar tudo. Sabe por quê? O verniz do piso estava muito gasto. E a hora que eu joguei o produto, ele começou a apresentar as partes gastas. Só que elas estavam cobertas com o tal do produto. Entendeu? Então, ó. Beleza, só para vocês entenderem. Deixar aqui. Para esse videozinho não ficar muito longo, né? Senão o povo não vai ter paciência. Olha lá, gente. E, ó, vou falar para vocês, tá? Esse caldinho aqui que vocês estão vendo é porque eu joguei água. Se eu ponho, se eu pulverizo mais produto e venho só com o produto, aí vocês iam ver um caldinho de verdade, gente. Ó. Olha que bacana a diferença da parte onde eu passei enceradeira para a parte onde eu não passei, gente. Olha isso, certo? É, fazendo com uma mão fica muito fácil, né, gente? Mas eu acho que dá para você, prestador de serviço, ou você, dona de casa, tá? Para ver o processo. Aí, pessoal, olha como eu faço para recolher pazinha e balde. Olha o caldinho aqui. Ó. O redor já foi feito. O cliente pediu para fazer só o redor, gente. Não quis retirar o tapete, porque realmente é muita coisa, certo? Olha lá. Você pode empurrar com a pazinha, com o rodo aqui direto para a pazinha, ou você pode fazer isso. Então, cuidado com a parede, pessoal. É. Que beleza, né? Tá vendo? Ó. Nada de pano. Também o pano vai fazer uma bagunça. Enfim, pessoal. Certo? Vou fazer isso. Agora é o seguinte. Eu vou pulverizar novamente a água. Passar a enceradeira industrial novamente, tá? E recolher tudo o resíduo para não ficar nada, nada do removedor. Senão ele fica pegajoso e fica ruim para fazer a aplicação da cera. Então, bora. É isso aí, pessoal. Fiz um finalizado, graças a Deus, com os nossos modelos da Cera Azul. Gente, aqui é o seguinte. Eu fiz a aplicação da nossa cera. E deixa eu explicar para vocês como que eu faço. Eu ponho a nossa cera no pulverizador, tá? Pulverizo a região onde eu quero aplicar a cera. E com o pano em rodo, eu faço o movimento de um oito imaginário. Gente, a aplicação é simples, tá? Não tem muito segredo. Só que aqui, deixa eu falar para vocês. Minha cliente pediu para que fosse o menos brilhante possível. Então, eu fiz uma diluição estreba na cera, gente. Então, vocês vão notar que ela não está muito brilhante. Ela está macetinada, né? Brilhante, brilhante não está. Tanto é que se vocês puxarem outros vídeos nossos aí no canal, vocês vão perceber que os pisos ficam bem mais brilhantes. Mas, a pedido do cliente, está aí o resultado. Pessoal, após a aplicação da cera, eu passo a enceradeira industrial com esse feltro branco, né? Com esse nylon branco, na verdade. O aquecimento que ele faz, ele dá mais durabilidade para a cera, tá? Faz ela fixar, ancorar melhor no piso e dá uma uniformização na questão do brilho. Tudo bem, pessoal? Porque o diluído é normal que fique aquelas marquinhas de pano e aí com a enceradeira você vem retirando isso e dando mais durabilidade. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário, tudo bem? Não esqueça de compartilhar. Não esqueçam de dar um like. E, tendo suas dúvidas, vocês também podem chamar diretamente no meu WhatsApp. Se não couber no título, eu ponho aí na descrição, tá? É esse final 190. Eu sou o suporte da empresa. Vou dar todo o suporte para vocês. Então, eu espero que vocês me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio mesmo ou no orçamento, caso precise. Pessoal, muito importante. Se vocês tiverem urgência na compra do material, sugiro que ligue no fixo da empresa. Lá o atendimento é imediato. Fora o nosso site, temos o Mercado Livre. Enfim, sem retorno vocês não vão ficar. Agora, no meu telefone, pessoal, sugestão, me chame no WhatsApp, tá? Eu geralmente respondo a todos no fim de tarde. Tudo bem? Muito obrigado a todos e até logo!